É isso aí galera, hoje dando um rolezão aí, aproveitando esse sol aí, vamos lá né Porra, diazão maravilhoso, pra dar aquele rolezinho, pegar aquele solzinho Final de ano tá acabando, então vamos lá né Vim aqui na praça do Guabi aqui só pra dar um visu Porra, vamos lá, vamos dar um visu na moto né Porra Então esses dias aí, peguei e troquei o paralama aqui dianteiro dela Coloquei o paralama da XL 125, que é um paralama menor né cara Porque o paralama dela é porra, muito grande né Aí eu não queria tirar a originalidade dela E tipo, pô, a moto é antiga né cara, tem 25 anos Então não dá pra colocar um paralama de uma moto mais nova né O negócio é manter ela retrozona mesmo Aí, comprei um zarinho da TriHeads Atrás eu vou colocar 2.5, 18 mesmo e na frente 2.15, 21 né Daí comprei uns pneuzinhos da TK também Da TK Block, então uns pneuzinhos retro Isso aí né galera, vamos lá Vamos dar aquele rolezinho na motoca aí Dando aquele visualzinho, pô Motinha, tá inteirinha Muito gostosa de andar Vamos lá né Vamos pra casa agora, vai seguir o rango Vamos mojizar Vamos lá Final de ano pra ficar por aí mesmo Vou pra praia Aproveito que vou visitar minha mãe no balneário lá Ah, dá hora né mano O lugar verde Dá um rolezinho, dá uma esticada Vamos de motoca né Vamos ver se a gente já aguenta se é balneário Não aguenta né cara Mano, virada né Então é lógico né Duas horinhas aí, passando de duas horinhas em cima dela Que a cansa Bora lá Bora lá Bora lá Rápis Obrigado.